Finalmente o gravador de mensagens com o vídeo da Kornig chegou. Agora, com este produto, será mais fácil lembrar-se dos seus pensamentos mais profundos ou lembrar-se de ir com o carro à revisão. Você escolhe. Este aparelho com memória para 3 mensagens de 60 segundos irá ser o seu melhor amigo quando combinar vários encontros amorosos durante a semana com múltiplas mulheres. Ou homens. Ou ambos os géneros. Você escolhe. Com este gadget não há maneira de se enganar. Assim, basta olhar para a câmera e gravar que à segunda terá um encontro com a Sara da Contabilidade. Terça com a Isabel da Logística. Quarta com o marido da Isabel da Logística. E quinta com a Isabel da Logística e com o marido. E com a mãe dela. E há algumas dias. E são capazes de aparecer alguns vizinhos curiosos também. Mas nunca mais de 40. Mais de 40 pessoas já deixa de ser um encontro amoroso. Sempre ouvi dizer. Com base magnética e alto-falante incorporado. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti